Dafu que bom, vai acabar com o Escrivistolete em 2024? Vamos falar sobre o Escrivistolete episódio 70, o que esperar no próximo episódio e descobrir de vez por todas, o Escrivistolete está acabando? Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajude a chegar a 400 mil inscritos agora! Clica no botão de gostei, entra no grupo do Discord e o primeiro link da descrição pra quem sabe você aparecer em algum vídeo aqui do canal. Aproveita e já comenta aqui embaixo qual é a sua teoria pro próximo episódio e o que você acha que vai acontecer. E me diz aí, gostaram da foto de perfil aqui do canal? E até tudo isso, bora pro vídeo, vamos descobrir! Escrivistolete vai acabar? Só que antes, eu preciso avisar pra vocês algumas coisas, porque muita gente já tá correndo nos comentários falando que Escrivistolete vai demorar demais pra acabar, que vai até o episódio, sei lá, mil quantos, sei lá, pá! Só que antes, eu preciso avisar, veja esse vídeo até o final, porque é muito importantíssimo, você precisa assistir até o final, porque agora vamos discutir algumas coisas importantíssimas que podem elevar um pouco e mudar a sua ideia. Dito tudo isso, dado todos os avisos, bora pro vídeo! Escrivistolete 69, conseguimos presenciar o G-Man, mostrando em algumas cenas secretas que o TheFakibun não revelou pra gente nos episódios separados, que o G-Man ordenou que os Escrivistolete intervenham e tentem interferir na tentativa de conseguir informações dentro do bunker por parte da resistência. Provavelmente o Ninja, o Dark Spirkman e o Harker Camera Man vão se encontrar numa situação bastante complicada. Mesmo a gente tendo acesso a imagens e informações privilegiadas sobre os Skibits, precisamos ainda descobrir o que será e o que vai ser feito pelos próximos planos da resistência para a gente descobrir qual que vai ser a próxima jornada. Se a gente vai destruir o bunker, se vamos invadir o bunker e a gente começa a tomar vários partidos. Só que daí entra sempre naquele debate, já que a gente vai destruir o bunker ou invadir o bunker, o que será que o Escrivistolete está se caminhando? Ele vai se caminhando para um final? Ele vai acabar? O que vai acontecer? Agora, se você é mais útil aqui no canal, eu avisei várias e várias vezes que o Escrivistolete nunca iria acabar em episódios soltos. Lá no grupo do Discord, uma pessoa, eu perdi a mensagem, me desculpo, mas é sério mesmo, uma pessoa deu uma sugestão que poderia haver dois finais, o final bom e o final ruim. E o final bom seria onde a resistência venceria os Escrivistolete e o final ruim seria onde a resistência perderia para os Skibits. E a gente fica se perguntando, já que esse episódio 70, o Titã TV Man e o Laje TV Man tomam a decisão de invadir o bunker e a gente recebe uma jetpack quando estamos na pele do pobre cameraman no episódio 69, parte 2, provavelmente a gente vai entrar numa ofensiva muito interessante e a gente já sabe o que vai esperar lá dentro. Agora que o Gman determinou que os Escrivistolete tentem eliminar qualquer pessoa que veja um ninja, o Dark Spearman e o Hacker, provavelmente é uma tentativa de frear qualquer chance de chegarmos no andar primeiro. Como a gente sabe em episódios anteriores, a base dos Skibits, os Bunker dos Skibits, tem vários andares e o máximo que a gente chegou, se eu não me engano, foi no andar 3 ou 2, alguma coisa assim, me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado. E no andar 1, pelo que a gente sabe, o cientista, ele conversou com outros Skibits e a gente começou a teorizar que provavelmente o cientista tem alguma carta na manga, um Skibit secreto ou alguma evolução ou upgrade que ele ainda não quis revelar. Há um sentido muito grande, então se a resistência decidir invadir o Bunker, principalmente por dois fatores, precisamos recuperar os membros da resistência que estão lá dentro se precisamos destruir ou acabar com o Gman ou o cientista ou impedir qualquer plano deles. Mas caso isso aconteça, caso essas teorias venham a se concretizar, caso a gente venha derrotar o Gman ou derrotar o cientista ou impedir qualquer grande plano dos Manos Skibits e Toilete, o que vai acontecer? Provavelmente a gente chega no final, num ponto que vai acabar a Skibits e Toilete, porque a gente tem um Titã TV Man muito forte, a gente agora tem um Titã Campeon Man e um Titã Spirkman com uma janela finalmente para se recuperar, o que não aconteceu há muito tempo. A gente sempre tinha um Titã defeituoso, um Titã em manutenção, sendo consertado. E agora a gente pode ter pela primeira vez os 3 Titãs recuperados, com energias e, claro, no auge do seu poderio de fogo. Porque o Titã Campeon Man tá numa fase muito boa, o Titã Spirkman desde o dia que ele foi desinfectado, ele tá voando, ele tá no auge. E o Titã TV Man, ele acabou de voltar dos upgrades, ele acabou de voltar do conserto, então ele tá tipo top, ele é um dos personagens mais fortes que a gente tem na série, se não mais forte. Eu queria que vocês também comentassem aí. Então, se caso a gente no episódio 70 venha invadir o bunker e venha também a derrotar o Cientista, ou venha a derrotar o G-Man, ou acabe com qualquer grande plano de contra-ataque dos Escríbios de Solete, chegaremos, acho que estaremos muito próximos de um final da série de uma vez por todas. E eu não sei como o da Fuck Boom ele vai continuar a partir daí. Eu não sei se ele vai dar um jeito de desenvolver a história ainda mais, se ele vai dar uma prolongada, ou se ele já está caminhando para encerrar os próximos episódios aí tranquilamente. Queria saber também a opinião de vocês. Comenta aqui. Então o vídeo foi esse, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até o final, clica no desses três vídeos que está passando aqui na tela. Todos estão incríveis se você não assistiu ainda. Deus abençoe vocês. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Se inscreve aí para encher 400 mil inscritos. Entra no grupo do Discord, o primeiro link da descrição. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.